Pira Produções apresenta a oitava edição da Farra Pirapiru, a mais badalada do sertão. Dia dois de abril, às vinte horas, na Chácara Gomes, com as seguintes atrações. Neto estilizado. Fura Cão Hit. A sensação do momento. Fura Cão Hit. O Eliton Teixeira. E as paredinhas mais famosas do sertão. Paredinha Met Met. E paredinha DF. Ingressos disponíveis na barraca de caldo de cana do Negão. Açaí Super, Comercial Ferreira e Açaí Mais Expresso. Apoio, impressione. Motopeças Machado. Ame, saúde e bem-estar. E Elielson Gravações. Motopeças Machado. Motopeças. Motopeças.